Música Fala pessoal, sejam muito bem vindos ao review Paixão Câmeras Hoje com a Canon T5 e a Canon T5i A gente está com a proposta aqui de falar as principais diferenças desses dois modelos Que chegaram juntas ao mercado, a T5 e a T5i Alguma dessas características, alguns recursos que fazem com que essas câmeras sejam tão diferentes Então a gente vai falar sobre a T5 e sobre a T5i aqui no nosso review Paixão Câmeras Bom, para começar, falando de megapixels A gente encontra aqui o mesmo número de megapixels, tanto na T5, tanto na T5i São 18, ambas câmeras trabalham com 18 megapixels Naquele sensor que a gente chama de CMOS Um sensor de alta sensibilidade, que me permite fazer ISOs altos No caso da T5, ela faz ISO até 6400, no modo de foto E na T5i ela faz o ISO até 12800 E conta com ISO um pouquinho maior E lembrando também que o ISO, nesses dois modelos de câmeras Como tem o mesmo tamanho de sensor, a mesma característica de sensor Não é legal que você passe aí de ISO 1600, para que você não tenha ruído na imagem Grandes oscilações em relação ao ISO Bom, para começar, falando sobre megapixel A T5i e a T5i Tem o mesmo número de megapixels, são 18 É legal que você não extrapole, por exemplo, em relação ao ISO Até 1600, no caso aqui a T5i Ela chega a ISO até 6400 A T5i faz ISO 12800 Então, o que acontece? Como você tem, por exemplo, o mesmo tamanho de sensor É importante que você não passe de ISO 1600 Você não extrapole ISO 1600 Até porque o sensor desse tipo de câmera Não é um sensor tão grande, desse tipo de câmera Não é um sensor como o de uma 6D, de uma 5D Mark III Que me permite fazer ISOs bem aí Até o padrão final aqui da T5i, que é a ISO 400 Nessas câmeras, onde você tem um sensor maior Você consegue fazer fácil aí, foto em situação de pouca luz Aumentando o ISO até 6400 A T5i ainda tem um modo que você consegue expandir o ISO Que a gente chama de modo expansivo Ela consegue chegar até 12800 E a T5i, ela consegue chegar a ISO até 25600 Isso no modo de foto É muito importante que você habilite no menu A redução de ruído Tem três modelos ali de, no menu da T5 e T5i Alguns recursos para você fazer foto com longa exposição Fazer foto com exposições normais Mas com o ISO realmente mais reduzido É importante que você habilite Caso você queira aumentar o ISO Na T5 ou na T5i Mais diferença entre os seus modelos É a questão de vídeo Por exemplo, a T5i faz vídeos em Full HD A T5i também faz os mesmos vídeos em Full HD Só que alguns recursos Que você encontra na T5i Não estão na T5i Um deles é a entrada microfone A gente está com a T5i A gente tem na lateral dela Ela não possui essa entrada para microfone Então o áudio dela Caso você queira gravar o áudio pelo microfone interno da câmera Terá que ser gravado Precisamente pelo microfone E você tem que ajustar ali a sensibilidade Do microfone certinho Na T5i aqui a gente tem a entrada mic Então você pode botar o microfone externo Para gravar um áudio um pouco melhor Um áudio direcionado Outra diferença aqui É que a T5i tem esse flip do monitor Ele é articulado Então isso aqui quebra um galho do caramba Em relação aos vídeos Quando eu quero, por exemplo Em situações que a gente não tem aqui Muita articulação Então eu posso fazer um vídeo E monitorar por aqui Consigo ver na telinha aqui Mesmo que eu vire a câmera Eu tenho a situação aqui na mão A controle A T5i não tem essa possibilidade O monitor dela é fixo Então não é como a T5i Uma outra vantagem da T5i Que eu posso tocar na tela Ela está fazendo o foco E uma das vantagens também É o padrão de lente A gente havia comentado Sobre a T5i No review passado Sobre os padrões de lente STM No caso a T5 aqui Ela não trabalha com as lentes Do padrão STM Até encaixa Até porque a T5i É compatível com as lentes EF ou EFS Mas o padrão STM É um padrão que o foco É mais rápido É mais silencioso E agora é contínuo Principalmente no vídeo Então a T5i Não trabalha com essas lentes STM Então faz com que seja Um equipamento muito direcionado Para a foto Até porque ela tem aqui Padrão de ajuste manual Como a T5i tem Vários modos de cena aqui Como você está vendo aqui no dial A gente vai no close up Depois passar sobre isso Mostrar para você no menu Para que você acompanhe certinho As vantagens As características da T5i Que assim Além de ter 18 megapixels ISO A6400 É uma câmera que bate Até 3 fotos por segundo A T5i bate 5 fotos por segundo Então você tem uma diferença Em relação a T5i A T5i Sendo um equipamento Muito voltado para foto E um ótimo custo-benefício Para foto Principalmente para você Que está iniciando Quer fazer curso Quer aprender mais Abertura, velocidade ISO Fotometria, composição E aqui um equipamento Que você se destina também Para cursos Só que tem um valor Um pouco mais alto Até porque ela tem Alguns recursos Muito importantes nos vídeos No caso desse monitor No caso da entrada do microfone E até no tempo de gravação A T5i se torna uma câmera Superior para vídeo Em relação a T5i Aqui você consegue fazer 20 minutos Na qualidade normal Aqui ela se limita a 12 minutos Isso você consegue Aumentar o tempo de gravação Também diminuindo A resolução Então a gente vai Ver alguns recursos Mais a frente No caso do close up Para que você acompanhe Certinho As diferenças Entre T5i E T5i Bom pessoal Esse aqui é o Display interno Da T5i Você vê aqui Esse botãozinho Aqui você consegue Ligar o live view Não é muito diferente Da T5i Nesse botão aqui É o botão de Controle do diafragma Eu posso apertar aqui Para controlar O diafragma No caso aqui em cima Tem um controle Aqui é o botão Q Que é aquele botão De atalho Que você consegue ver Algumas informações Mais rápidas Muito parecido Também com a T5i A gente tem um botão De ISO Aqui Aqui já é um botão Diferente Até porque o botão De ISO Na T5i É um pouco acima Então você já tem Isso aqui é diferente ISO para foto Até 6.400 A gente tem um botão De fora as fotos Com o segundo Aqui no caso Disparo único Ela faz uma foto Disparo contínuo Faz 3 fotos O temporizador De 10 segundos De 2 segundos E aqui você consegue O temporizador contínuo No caso ele vai até 10 segundos Aqui você pode Para determinar Quantas fotos Você quer Bom aqui o display Onde você apaga Para que veja As informações Aqui na tela mesmo Ou aperta novamente Para aparecer aqui White balance Os padrões normais Os tipos de foco One shot Que é o foco normal I focus I serve Que acompanha o foco Legal para vídeo Você tem essa opção No vídeo também Bom Entrar no menu aqui A gente vai A câmera está no manual Só lembrando Onde você consegue Ter essas informações Aqui mais a mão Você pode fazer o teste Que assim que você coloca Aqui no automático Você perde Um maior número De informações Por exemplo Eu tenho o automático Aqui Apertei menu Olha como é que já diminuiu Então para você mexer Em algumas funções Importantes Regulagens Você tem que fazer Realmente Manualmente E assim Você está comprando Essa câmera em teoria Para usufruir De manual Velocidade Abertura ISO Conhecer um pouco mais A fotografia Por dentro Até porque é uma câmera Profissional de entrada Como a gente costuma dizer Por exemplo Aqui Você tem um modo De correção De iluminação periférica Para você corrigir Alguns problemas Algumas aberrações cromáticas Que a lente pode te dar No caso da T5 A gente quer chamar Atenção aqui Pelo tipo de lente Então a T5 É compatível com as lentes Do padrão EFS Ou padrão EF Fica bem Atento a esse tipo de lente Se você que no futuro Quiser trocar De objetiva De câmera e tal De câmera Mas no caso É importante que você Invista nas lentes EF São essas lentes Que você vai conseguir Utilizar em uma câmera Full frame No futuro As profissionais Passando pelo menu Aqui a gente vê Os arquivos São 18 MB No padrão normal A gente gera uma imagem Até de 5.134 Por 3.456 Que significa dizer Que você consegue Fazer uma grande ampliação Num tamanho bom Aqui a gente tem Um arquivo RAW também Que você consegue Ter uma qualidade De arquivos maiores Você não perde Informação de cor Ou seja Interessante dizer Que até uma câmera de entrada Como a T5 Tem um arquivo RAW Até porque a Canon Fornece o programa EOS Digital Solution Disk Que é um software Para você editar Esse arquivo RAW Visualizar o RAW É um arquivo bem importante Que você use Para editar as imagens Passando pelo menu Aqui a gente tem O modo de controle de flash No caso aqui No controle de flash Muda-se um pouquinho Em relação a T5E Porque a T5E Ela não tem A funcionalidade De fazer com que Esse flash pop-up Esse flash aqui Que a gente pode habilitar Aqui o pop-up Esse que levantou agora A T5E não tem A T5E não tem A funcionalidade De fazer com que ele Seja uma unidade master Ou seja De comandar outros flash Você No disparo Nas definições De funções Aqui do flash interno Você não encontra No caso da T5E Como encontra na T5E Os canais Para você Habilitar E sincronizar certinho Esse flash pop-up Com o flash externo Ou seja A T5E não é compatível Com esse padrão De você disparar Flashes fora Da sapata da câmera Só mediante A rádio flash Então tem essa Diferença importante Caso você queira Trabalhar com estúdio É importante Que você adquira Rádio flash Para disparar flash Fora da sapata da câmera Fora desse contato Aqui Bom Passando por aqui A gente tem Uma coisa legal também Que é o estilo de imagem Estandarte Isso aqui você muda As cores Isso aqui também existe Na T5E É um modo legal Que a T5E Também tem Passando no menu aqui A gente tem como Predeterminar Até onde o ISO vai No caso eu posso escolher Até ISO 6400 Ele não passa Desse padrão Como a gente disse Aqui na abertura É legal que você Não passe de ISO Até 1600 Então Esse menu aqui Você pode usar Para botar o ISO Na máxima qualidade Dele no caso De não granulação Em 1600 Então você consegue Definir aqui Até onde o ISO vai Bom Passando aqui A gente tem O método de foco Isso aqui a gente consegue Ver algumas funções Também no modo de vídeo Que ele reconhece o rosto Ele vai percorrendo o rosto E foca certinho O modo rápido de autofocus E o flex zone Que a gente chama Que é o ponto único De autofocus Que você consegue Moldar onde você quer o foco Você pode inclusive Botar a grelha Para ter um enquadramento melhor Ampliação Se você quiser botar Num telão grande Aí você pode trabalhar Com padrão 16x9 É importante que seu monitor Seja widescreen Para que você consiga No caso do vídeo Trabalhar com um telão maior Uma tela cheia Aqui está o padrão 3.2 Uma das diferenças boas Também É que esse viewfinder Aqui onde você bota o olho Ele se torna um pouquinho menor Em relação a T5i Em relação a 70d Então a cobertura do visor É um pouco menor Em relação a T5 A impressão que você vai ter Quando você botar no olho É que a T5i Ela pega um quadro menor No caso a T5 Pega um quadro menor A T5i já pega um quadro maior A visualização da área É maior na T5i Menor na T5 E na 70d Também que é um modelo Top de linha Essa linha De entrada Da Canon Ela se torna bem maior Também Essa diferença Quando a pessoa Pega uma 70d Para uma T5i Sente realmente A primeiro momento Passando aqui pelo menu Você tem como formatar o cartão Nesse tipo de câmera Que é importante Que ainda assim Você usa cartões Do padrão classe 10 Até porque ela trabalha Com 3 fotos por segundo E tem a gravação do vídeo Então é importante Que o cartão Seja um cartão classe 10 E sempre quando você colocar aqui Procure formatar Uma diferença também Que o cartão Na T5i Você colocaria aqui do lado Na T5i Você realmente tem que colocar Nessa parte de baixo aqui Então não fica tão prático Em relação a posicionamento Do cartão É importante que você Coloque o cartão E não faça muito ajuste Ainda mais se você tiver Com tripé Que você tem que tirar Aquele platezinho Do tripé E colocar Então a T5i Tem de prático Essa entrada do cartão Aqui na lateral E a T5i Tem de baixo Esse cartão Que entra Onde vai a bateria Que é uma das baixas Que você vai encontrar Na T5i Bom, passando por aqui Só lembrando também Que a T5i Não é touch No caso a T5i Eu conseguiria tocar Na tela E ter esse ajuste Mais rápido Inclusive no foco Do vídeo Eu posso tocar Na tela E escolher o foco Onde eu quero A gente tem o idioma Aqui em português Bom, você pode Habilitar ela No dispositivo GPS Aqui a T5i Não vende a parte Basta você procurar O modelo certinho E a gente vai ver Aqui na frente Na parte de cima Dela Os botões Os modos de cena Ajuste manual É bem parecido Com a T5i Mas vale a pena Você ver Só para que você veja O posicionamento Certinho ali Bom, a gente está aqui Na parte superior A T5i Onde aqui você consegue Colocar um flash A T5i É compatível Com a linha inteira De flash da Canon Todos eles No padrão TTL Que é o padrão Que você consegue Ter a medição da luz Através dessa objetiva Aqui Ou seja Se você fechar o diafragma O flash vai jogar A luz mais forte Inclusive você consegue Ver pelo fotômetro Da câmera O nível de luz Certinho Que o flash vai jogar E realmente assim É um flash mais prático Eles são os mais caros Tem flash manual No mercado Mas o TTL É bom Porque você não tem tanto É tanto ajuste Para fazer Você realmente Não perde a foto Bom, então aqui A gente tem a sapata Hotshoe Que é a sapata Onde entra o flash Embaixo aqui A gente tem o dial Que é super simples Você basta rodar Tem algumas câmeras Que você tem que apertar Um botãozinho aqui E rodar Então não fica prático Aqui a gente tem Por exemplo O A+, Que é o automático No modo automático A câmera Controla tudo Controla a abertura Velocidade Iso Você consegue fazer tudo A própria câmera Inclusive Quando sentir a necessidade De flash Ela vai levantar Em situação de pouca luz Então isso é o modo automático Aqui a gente tem o modo P Onde ela controla quase tudo Salvo o Iso O Iso você ainda tem controle dele De 100 até 6 e 400 Passando aqui A gente tem o modo semiautomático Que a gente chama de modo TV Aqui a gente chama de prioridade de velocidade Você controla a velocidade E a câmera te dá a abertura correta De cada foto É um modo bem legal Se você quer trabalhar Por exemplo Com velocidades mais altas Sem se preocupar Com o diafragma Que a própria câmera vai te dar E que é o contrário Aqui você trabalha com abertura Aqui você trabalha com abertura Talvez você queira Por exemplo Preservar uma abertura Mais fechadinha Porque tem muita luz no ambiente A câmera vai te dar Uma velocidade X Agora você tem que só tomar cuidado Que esse modo aqui É importante que você Tenha um tripé em mão Em uma situação de pouca luz Por exemplo Até porque se você botar Uma abertura fechadinha A câmera vai te dar Uma velocidade baixa Então pode ser que Trema Na verdade vai tremer Então você não vai conseguir Ter tudo em foco ali Vai sair tudo trepidado E aqui o modo manual Até então Essa é uma câmera Como a gente disse Câmera profissional de entrada É muito importante Que você explore ao máximo Esse modo M E realmente faça um curso De fotografia É muito importante Até porque esse modo aqui Você consegue Ter a sensação De controle de abertura Velocidade ISO E até passar no futuro Para uma câmera full frame Uma câmera profissional E claro Se esse for o caso Se você realmente Tenta e quer Se profissionalizar A gente passando aqui A gente tem um modo Que elimina o flash O flash não vai ser ativo Tem o modo CA Que é o modo criativo A câmera me dá Algumas opções De mexer Como fundo mais focado Como a foto mais nítida Eu posso regular o flash Também É importante que você Veja esse modo aqui Assim que você moda Nesses modos Ele te mostra Alguma coisa na tela Então é importante Que você passe Sempre por esses modos E veja O que sua câmera tem De melhor Modo de retrato Modo de paisagem Aqui são modos de cena Que a gente costuma dizer Grande plano Que é o macro Você consegue fazer Com que a lente Foque mais próximo Claro Respeitando a distância Mínima do foco dela Essa lente Ela está pré-definida A focar com distâncias mínimas Em até 45 cm Até tem recurso Que você consegue Botar filtro close up Na ponta da lente O filtro close up Ele tem efeito De uma lupa Então se você quer Por exemplo Fazer fotos macro Inseto Detalhes Coisas bem próximas O close up Ele vai Diminuir a distância Do foco da lente Então se você tem Uma lente Que foca com 45 cm Você pode pegar Um close up Mais 2 Close up Mais 1 Que é o primeiro E o mais 4 E ter uma distância Mínima do foco menor Basta você pegar Esse fator Esse número 45 E dividir pela graduação Ele vai te dar Um número X Que vai ser Essa nova Distância mínima Que vai ser Essa nova Distância mínima Do foco Que você consegue Ter na lente Aqui a gente tem Modo de desportos É o modo que a câmera Ela controla também Tudo Automático Só que ela faz Várias fotos por segundo Esse modo é legal Se você quer Por exemplo Fazer fotos de esporte A câmera realmente Não para no disparo É importante Que você tenha Aquele cartão Classe 10 Para acompanhar Isso certinho A gente tem Modo aqui De foto noturna Retrato noturno Isso aqui Você não tinha Na T5i Você na verdade Não tinha aqui A mão Que você pode Encontrar no menu E aqui a gente tem O modo de vídeo Que a gente vai Habilitar Que a gente vai Ligar Só para você ver O menu Como é que é Para que você Acompanhe Quando a gente Passou para o modo De vídeo Uma das diferenças Que você vai Encontrar Na verdade A T5i Já tem Esse modo A T5i Também tem Só que aqui Você consegue Usar Até os 9 pontos De foco Que você Encontra Na T5i Do mesmo Padrão Da T5i E você consegue Habilitar O ponto De foco Único Que é esse padrão Que a gente está Falando Você consegue Botar o foco Onde você quer No seu vídeo Passando aqui A gente tem O auto foco De modo direto Aquele que a câmera Focará Nos rostos Que são detectados Tem o auto foco RIC Que a câmera Ela foca Mais rapidamente Se você por exemplo Mudar o plano De foco Se você mudar O plano de enquadramento De foco A câmera não vai Realmente se preocupar Em focar Aqui a gente tem O botão que grava E mais uma vez O botão que para Para gravar A gente tem aqui White Balance Que você consegue Ter cores diferentes Em relação ao fundo Você consegue Trabalhar Com White Balance Luz do dia White Balance Realmente Ele vê o nível De luz certinha Que você realmente Tem na foto Imagina que você Esteja fazendo um vídeo E compre aquele kit De luz fluorescente Luz branca É legal que você Calibrar aqui Para luz fluorescente Luz branca Você tem o nível De controle Da cor Certinha A gente tem Os estilos de imagem Que é aquela cor Que a gente estava falando Tem o monocromático Ou seja A T5 Ela tem o modo Preto e branco Você consegue fazer Registros preto e brancos É importante também Assim Até melhor Que você faça A foto colorida E depois faça No Lightroom No Photoshop A inversão Faça a foto Preto e branco Até porque você vai ter Esse duplo registro Você consegue transformar O colorido Preto e branco Se você faz Preto e branco Você não faz O colorido E você não tem Uma vantagem Você tem apenas Uma foto Bom A gente tem aqui Passando A resolução Em relação ao vídeo Ela trabalha Até com 30 Quadros por segundo É o que a gente chama De FPS Ela trabalha Em 1920 Para 1080 Até com 30 FPS Eu posso diminuir Essa resolução Na verdade Eu posso trabalhar Aqui também Com a mesma resolução Agora com 20 quadros Por segundo Que é o padrão De cinema De 24 FPS Eu posso diminuir A resolução Aqui agora Em HD E trabalhar Com mais frames São 60 E você consegue Também Aqui o nível De gravação No caso Aqui ele faz Até 29 minutos 0.59 A T5i Também faz O mesmo número De gravação São 29 Também Bom Passando aqui A gente tem O vídeo instantâneo No caso aqui Até com mais recursos Até porque Câmeras como T5i 70D Fazem apenas Em 4 segundos Aqui você faz Em 2 ou 8 Você trabalha Com vídeo instantâneo E aqui a qualidade Tamanho dos arquivos Justamente nas fotos Ou seja Você pode gravar um vídeo E apertar esse botão De disparo Para fazer uma foto Por exemplo Em RAW Então você tem No ato de fazer um vídeo Consegue fazer uma foto Também Esse aqui é um Review básico Mostrando A operacionalidade De uma câmera Como a T5 Aqui a gente tem Um modo de vídeo A gente colocou No modo de vídeo Aqui Você já abre Outras funções Uma delas É legal Que você Habilite aqui Para exposição manual Caso você Queira controlar A abertura Velocidade E o ISO Até porque ela Estava em automática Aqui Automática Eu realmente Não consigo Controlar A câmera Que faz Essa moldagem Certinha No manual Eu já consigo Controlar As minhas informações Imagina que eu Quero fazer um vídeo Em externa Você vê aqui A exposição Do filme Bota para manual Até porque Aqui você vai conseguir Fechar o diafragma O máximo Para que você Realmente tenha Um controle Absoluto Da tua câmera Bom Passando aqui A gente tem Outros menus Não tão importantes No menu De vídeo Aqui eu posso Mudar o sistema De vídeo Também NTSC O qual Aí você se ajusta Melhora O seu sistema Que você usa E passando Esses menus Aqui São os mesmos Menus Que a gente falou Na primeira parte Na parte de foto Esse é o menu Do AT5 Uma super câmera Que tem um bom Custo benefício Na verdade Um ótimo Custo benefício Se você realmente Deseja iniciar Um curso de fotografia Aprender um pouco mais Sobre abertura Velocidade ISO Essa câmera Você pode encontrar Na nossa loja Com as lentes 18-55 Do padrão IS Ou a lente 18-135 Do padrão IS Também Ela é compatível Com lentes AF Ou FS E a linha inteira De acessórios Da Canon Bom galera Esse foi mais um review Paixão Câmeras Hoje falando sobre a T5 Mostrando as diferenças Em relação a T5i Ou vice-versa A diferença da T5i Para a T5 Que além disso A gente vai mostrar Aqui o que vem na caixa Cabo USB Aquele padrão de cabo USB O carregador É carregador diferente É o LC10 A T5i trabalha com a LC8 Então carregador diferente Até porque a própria bateria Se torna diferente também Essa bateria Ela tem aqui É 860mAh 860mAh A T5i Ela tem uma bateria Que dura A autonomia dela Para 1120mAh Então você tem até Uma autonomia maior Tanto na foto Tanto no vídeo O carro para você Carregar aqui O carregador O strap A alça As tampinhas Frontal e traseira E lembrando aqui Que é bem importante A T5i Como a T5i Tem um arquivo RAW Ela faz foto em RAW Por isso que estou lá Na primeira da linha De entrada De uma câmera DSLR Como essa Que faz foto em RAW Que você consegue Ver o que seria Esse arquivo RAW Aprender um pouco mais Até porque o RAW Você consegue usar Para fazer ampliações Para editar as imagens Sem perder Muito qualidade Bom, espero que tenham gostado Esse foi mais um review Paixão Câmeras Hoje com a T5i Não esqueça de curtir O nosso canal Comentar Se compartilhar Dar o seu like Dar o seu joinha Bom, a nossa loja Ela fica na Avenida Rio Branco No número 156 No edifício Avenida Central Na Sobreloja 239 O nosso site é o www.paixãocâmeras.com.br Um abraço Até mais Tchau Tchau